A gente vai agora até o HGE. O Neto Mota está com a gente lá para falar do estado de saúde das vítimas do incêndio. A criança que nós mostramos, que sofreu graves queimaduras, inclusive, que estava na UTI, e a mulher que no desespero de fugir do fogo se jogou do terceiro andar. Neto Mota, a gente tem o estado de saúde atualizado dessas duas vítimas que sobreviveram ao incêndio? Olha, Moura, depois desse resgate tão dramático e emocionante, mostrado, inclusive, na matéria da Mônica Hermírio, essas vítimas foram trazidas aqui para o HGE, como você acabou de relatar. Segundo a assessoria de imprensa, via nota divulgada agora há pouco, a mulher de 35 anos, que sofreu várias fraturas nas pernas porque tentava escapar das chamas, ela permanece aqui internada na área vermelha e o estado de saúde dela é considerado estável. A criança, infelizmente, ainda está em estado grave, dessa vez na unidade de terapia intensiva, na UTI, e as duas vítimas permanecem aqui. Um resgate que até agora deixou a população perplexa lá do Vale Bentes 2, o clima de muita tristeza diante do que aconteceu e torcida ao mesmo tempo para que essas vítimas se recuperem logo. Foi um desespero que fez com que a dona de casa acabasse se jogando na tentativa de fugir e, infelizmente, uma fatalidade que a gente acabou de acompanhar. A gente segue aqui, aguardando mais informações a respeito de novas atualizações que podem vir. Pois é, Neto, vamos torcer por essa recuperação. Uma criança, inclusive, foi resgatada com vida do apartamento, foi a única resgatada com vida de dentro do apartamento onde aconteceu o incêndio. E essa outra mulher que se jogou, ela estava no outro bloco, inclusive, mas no desespero, por conta da fumaça, acabou se jogando do terceiro andar, teve essas fraturas aí. A gente torce para que as duas pessoas possam sair rapidamente do hospital e, em especial, a criança que está na UTI. O estado é mais grave ainda que a gente possa ter uma rápida recuperação. Em relação à defesa civil, você tem alguma informação atualizada? Os apartamentos, o apartamento foi liberado, não o que pegou fogo, mas o bloco, não é? O que é que a gente tem de informação da defesa civil, Neto? Olha, amor, a defesa civil deve realizar uma vistoria amanhã, diante, claro, do pânico que dá para entender dos moradores em relação à estrutura dos apartamentos. Primeiro, por causa do fogo, das chamas, da situação que esses apartamentos acabaram ficando depois que o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. E segundo, porque os moradores, os vizinhos, querem saber das condições estruturais, já que também pediram ao Corpo de Bombeiros que fizessem outras vistorias para tentar evitar que novos episódios como esse que aconteceu hoje, infelizmente, voltem a acontecer. Tomara que não aconteça. E a vistoria da defesa civil que deve acontecer amanhã também deve apontar a situação estrutural de todo o bloco onde aconteceu fogo, onde aconteceu incêndio. Perfeito, Neto. Inclusive, a recomendação da defesa civil foi que os moradores desse bloco em específico dormissem hoje na casa de parentes até que haja exatamente essa vistoria marcada só para amanhã. Por segurança, a gente viu, inclusive, na matéria que, pelo menos aparentemente, a estrutura do bloco desse prédio realmente não teria sido comprometido com o incêndio. Mas a gente vai, claro, é importante ter essa certificação por parte da defesa civil a quem compete realmente dizer se está ou não liberado para que os outros moradores possam voltar. Obrigado, Neto Mota. A gente vai ficar na torcida pela pronta recuperação dessas duas vítimas que foram internadas no HGE. E realmente chama muita atenção o nível da destruição. Rapidamente, você vê que os bombeiros chegaram a tempo, foram acionados, os moradores tentaram ajudar, tentaram quebrar a grade. Como era um apartamento no térreo, e era, a gente viu, inclusive, em outros blocos também, o pessoal utiliza a grade para evitar assaltos. Mas, num caso como esse, em casos como esse de incêndio, a grade dificulta também isso. Dificulta as pessoas saírem do local. Elas não podiam passar pela sala. A sala estava... Exatamente, o fogo estava maior aqui na sala, né? Tem que ter a sala, aqui a cozinha, o apartamento não é grande, é pequeno realmente. Então, as pessoas estavam no quarto, como saíam do apartamento, só tinha uma porta, que é a porta principal, né? Alguns apartamentos maiores, você tem duas opções de saída, tem a saída da cozinha também. Mas em apartamentos menores, é só uma porta. Então, se você não consegue sair pela porta, não consegue sair pelas janelas, as janelas com grades também. Imagina o desespero dessa família realmente, a gente se coloca realmente no lugar de sofrimento, né? Porque essas pessoas viveram. E chama a atenção também para a gente que, no dia a dia, pode evitar, né? Lógico que a gente não está livre de nenhum incidente, enfim, incêndio, acidentes, mas a gente pode prevenir. E o prevenir é exatamente ficar redobrando a atenção, evitando sobrecarregar tomadas, evitando deixar carregando à noite celulares, equipamentos eletrônicos, redobrando a atenção para não acontecer o pior, né? Mas também ter opções até mesmo de resgate. Por isso que é tão importante o que o Corpo de Bombeiros falou. Em prédios, apartamentos, condomínios, havia uma brigada de incêndio, havia uma orientação realmente para os moradores, de como fugir, ter a identificação realmente de como sair. Esses apartamentos não são antigos, gente. Não são antigos. Aquela mangueira não era para estar daquela situação. Não era, porque se você falar de um prédio de 30 anos, 40 anos, pode ser que o tempo tenha desgastado a mangueira. Mas o bombeiro falou, não foi desgaste. Alguém rasgou a mangueira para roubar, enfim, aquela parte metálica para vender, e aí a tragédia aconteceu, porque nem esse primeiro combate ao incêndio aconteceu. Olha só como é que estava a mangueira aqui. Você vê que a qualidade da mangueira não está velha, ela está desgastada, né? Mas ela estava, inclusive, não estava acondicionada de forma correta, não estava no local correto para ser utilizada num incêndio. Então, é redobrar a atenção realmente, né? Vamos aguardar a perícia, tanto do bombeiro, a conclusão da perícia, para mostrar realmente o que foi, de fato, que provocou esse incêndio, e também aguardar a defesa civil que vai ao condomínio amanhã, tá?